Oi gente, estamos aqui para contar para você que amanhã no portal Saúde Livros e aqui na nossa janela da Paulista tem o que Felipe, tem o que Elizabeth, eles foram olhar, tem a doutora Estela Mares Grespam com uma nova página, uma subpágina da página site dela no portal, com novo texto e novas fotos sabe que a doutora Estela, além de ser uma tremenda médica, cardiogeriatra, é também uma tremenda fotógrafa é verdade, e uma tremenda escritura, pois é, tudo isso numa pessoa só na nossa colorida e avermelhada janela da Paulista e no portal Saúde Livros Até amanhã, se Deus quiser Bate o do Filipe, bate o da Elizabeth e boa noite, boa noite, muito boa noite Tchau 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 Tchau